O governador Silval Barbosa assinou nesta quinta-feira junto ao Banco do Brasil e ao MT Fomento um contrato para repasse e aplicação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO. Nós começamos com 10 milhões, já com um novo programa para atingir 50 milhões dentro de um novo projeto que o governo está desenvolvendo em que o Banco do Brasil vai aportar mais recursos para fazer frente a este programa. Os recursos estão disponíveis, vão ser repassados hoje para a agência de fomento e ela já pode a partir de hoje começar a visitar os nossos mini produtores, mini pequenos empresários para que eles possam ter acesso às linhas de crédito vinculadas ao Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Conforme o presidente do MT Fomento, o recurso de 10 milhões de reais deve ser repassado a cerca de 800 tomadores um aumento de 15% com relação ao que foi aplicado no ano passado. Estamos no processo de expansão das atividades da MT Fomento para todos os municípios, para os 141 municípios do estado de Mato Grosso. E esse é um recurso que vem com um juro mais acessível para o tomador e com um prazo mais longo, com uma carência também longa que vai beneficiar todo aquele que tiver o interesse e que for apoiado financeiramente com o FCO. Pequeno, microempreendedor do estado de Mato Grosso, os empreendedores individuais, toda empresa, principalmente aquelas que estão na linha do microcrédito. O governador destacou que com o objetivo de gerar emprego e renda, os recursos irão atender aos pequenos empreendedores de todos os municípios de Mato Grosso. Várias pessoas que trabalham autônoma e querem abrir o seu primeiro negócio ou querem ampliar o seu pequeno negócio e tem a oportunidade do MT Fomento estar fazendo. Então, este financiamento, o MT Fomento tem uma capacidade maior, até porque está mais próximo dos problemas junto com os presidentes de bairro, junto com as associações e eu tenho certeza que vai facilitar e muito a vida daqueles que querem começar o negócio.